O mercado de transferências a toda e já teve mudança de time aqui, Léo Barba, conta pra gente, teve a ver com a caneta ou não teve? Eu acho que teve, eu acho que teve sim, mas aí, eu deu lençol no jogo, ninguém colocou lençol, mas vou descontar hoje, pode descontar aí. Como é que funciona a questão do mercado de transferências? O Rafael Portela puxa pro lado dele sempre, então é meio difícil, mas hoje eu acho que tá bem equilibrado. Eu subi no outro jogo foi meio pesado pra um lado, né? Então, eu acabei vindo parar aqui, a gente é profissional. É só fazer a diferença hoje. Trabalho com o Gabriel Schwartz. Rapaz, a bola mal recuada, adiantou. É impressão, me rolou um pênaltizinho ali, hein? Ele marcou pênalti no primeiro lance de jogo. Com a camisa 10 do City, a chance do primeiro contra o goleiro Thiago Oliveira. Majó pra bola, partiu, bateu! É bola na rede! E gol do Manchester City! E na comemoração, a justa homenagem que ele prometeu pro Aleixo, o amigo da rapaziada que deixou a galera recentemente, justíssima homenagem. Tem lançamento, domínio, categoria, categoria aqui do camisa 9 do Ricardinho. Seqüência, tá jogada na ponta esquerda, vai pintar lançamento pra área. Vai chegando o Ricardinho. Evita a saída, não evita. Ela sai pela linha de fundo, pelo lado esquerdo, vai pintar a cobrança. A bola... Ih, rapaz, enganou o goleiro na sobra. E aí, dá pra definir, rapaz. O Major deu bobeada na sobra. O Major de novo, defende o goleiro. Que isso? Que sequência é essa, cara? O escanteio foi quase rasteiro, enganou o goleiro. A disputa ficou melhor para o Liverpool agora. Três contra três no contra-ataque. Levou no x1, ultrapassou em velocidade. Tenta mais um corte por ali o Zé Moura. Vai tentar de longe! É bola na rede! Um golaço! Gol! Peguei a bola no contra-ataque, vi que tava de mano, limpei o primeiro, dei só a minha tapinha no segundo e olhei o goleiro mal posicionado, dei no outro canto e corri pro abraço. Tava querendo fugir da entrevista agora. Falei, faz gol, tem entrevista aqui. Falei, era melhor nem ter feito gol. Tem que encarar também. Vou começar só da passe, vou parar de fazer gol, porque a vergonha é grande. Se manda o De Paula, a bola é pra ele aqui na lateral esquerda. Penteou, passou bem em cima da bola. Bolão pro Major! Tentou colocar pela linha de fundo! Só a tiro de meta, tem virada de bola aqui com o De Paula. E chamou no x1, abriu a papelaria, tem uma canetinha por ali, eu vi, mas não deram sequência ao lance. Quem dá sequência agora é o City com o Renatinho, lá pela direita. Tentou, chamou pra tabela, deixou curtinha. Vai pintar cruzamento de primeira! Bonito giro, bonito lance. O narrador que agora adora pegar com a bola no ar. Escapada na ponta esquerda, vem a equipe de vermelho pra tentar virada. Lançamento pra área, o goleiro sai, tem rebote. A zaga protege, bola pro Rodrigo. Deixou curta, Marcelo, Marcelo domina. Bola rasteira, de primeiro toque, defende o goleiro na recuperação. Tenta a inversão, deu um presente pro Daniel Sá. Dele para o Pedro Copelli, de longe pela linha de fundo. Só tiro de meta atrás pro Rafael Senhorelli. Dele para o Marcos Vinícius. Bolão na área pro Hendrik, não tem domínio, quase, quase. Que visão do Marcos Vinícius, hein? Lançamento do goleiro. Rapaz, ele lançou com a mão aqui na ponta direita. Aqui na ponta, cruzamento pra área. A sobra pelo meio, o chute com a bola no ar. Defende o goleiro, rapaz. O treino de braço do goleiro tá em dia, hein? Mas pintou o amarelo ali por uma mão intencional pra cortar o lance. Esticado em profundidade nas costas da zaga. O toque, a bola vai sobrando. É bola na rede! Gol do Liverpool! Portela num lance improvável aí. Um goleiro que a gente entende que não é goleiro de origem, né? A gente entende isso. Mas o fato é que o Portela, que nada tem a ver com isso, deixou dele pra virar o jogo. Portela anotando mais um no campo de defesa com o Leandro. Primeiro tempo movimentado, com virada e tudo. Lançamento nas costas para o Hendrik. Na saída do goleiro o toque. Tira a zaga, tem rebote pela linha de fundo. E teve escanteio, teve desvio, hein? O Hendrik foi guerreiro no lance, mas a zaga levou melhor. Escanteio para o City. Bola pelo meio, consegue achar um bom passe para o Hendrik. Tenta a virada para o Major na volta. O rebote pela linha de fundo, chute de longe do Rafael Signorelli. Virada na direita. Ela é zero, Portela vem buscar jogo. Virada na direita. Levantamento para a área. Que bolão! Saída do goleiro. Toque em cima do goleiro. É escanteio. A bola voltando para a zaga. Olha o Gabriel sozinho contra dois marcadores. A sobra do Paulo. Está vendo o chute. Defesaça do Guilherme. Ela sobe para esse escanteio. Rapaz, botaram o Gabriel numa furada agora. Meu amigo! Agradecer ao meu amigo Portela, que me tirou da aposentadoria. Precoce, vamos dizer assim, né? Muito bom. Um jogo bom, a galera boa. Nível bom. Todo mundo tranquilo. Um jogo bem jogado, bem tocado. Estou muito feliz de estar aqui. Está em levantamento. Afastou. Meio estranho por ali o Leandro. O toque nas costas da zaga. O Portela vai tentar de cobertura. Que golaço! É bola na rede! Gol! Laço! De cobertura para o Liverpool. Portela deixando dele. Quero ver se vai ter o sinal de fé agora. Quero ver se vai ter. Vai se benzer. Já teve, né? Rapaz, que golaço do Portela. Meu irmão! Um toque por alto. Um toque de cobertura. Dá para botar no quadro lá desse gol. Não dá não? Essa cavada? Melhores momentos, né? Da temporada toda. Da década. Essa cavada... A torcida achou que ia bater na travessão. Autorizada a cobrança. Pedro Copelli na bola. Vai tentar direto. Quis contar com o kick da bola. Em toda a volta. Aí complica mesmo. Recomeça o Marcelo Maciel. Ultrapassa a marcação. Que bola, hein? Inversão. Bonita lá na ponta esquerda. O corte para o meio. Colocadinha! Que golaço! É bola na rede! Gol! Do Manchester City! Rafael Signorelli. Um senhor gol colocado. Desalado. Ponta esquerda. Leandro trabalhando na ponta esquerda. Bem no giro por ali. O toque pelo meio. Hendrik prepara para quem chega. Domina o Major. O chute! É bola na rede! Gol! Do Manchester City! É um empate! Major numa pancada de longe da entrada da área. Ele aponta. Fez o sinal com dois ali. Desalado do Renatinho. Agora a confiança do time de azul cresceu de uma forma, rapaz. Aqui a chance na direita. O Major tenta por cobertura pela linha de fundo. A confiança foi lá na lua também, né? Bola para o domínio do Portela. O corte do Pedro Copelli para tentar recolocar o Livro com confiança. Portela acelera. Levou. Passou. Deixou no chão. Espera quem chega. Levanta para trás. O Leandro antecipa para atirar por ali na frente da marcação. Rapaz! Tocando de calcanhar para o Guilherme. Que isso! A idinizismo reinou naquele lance lá do passo de calcanhar na própria área, cara. Cara, o que acontece? A gente vai chegar numa certa idade. A gente tem que ter tranquilidade e experiência para jogar, né? Eu ameacei partir daí de calcanhar. Ele foi uma jogada com tranquilidade, né? Um pouco de inteligência para a gente poder sair jogando. Não façam isso em casa, hein? E vai levando sozinho. Dois marcadores. O passe para trás. Pedro Copelli tenta ajeitar. Rapaz! Que categoria! Limpou dois ao mesmo tempo. Para o Paulo Otaviano. De volta no Pedro Copelli. Tenta tirar do goleiro. Deixou o goleiro no chão. Cruza para a área de cabeça. Afasta o Gabriel Schwartz. Ela volta para o Paulo Otaviano. Na volta, o Hendrik deixou para o Leandro. Novo desarme. Estava muito povoado por ali, aquele setor do campo. Esticada para o Portela. Que bolão, hein? E o goleiro... Ih, rapaz! O goleiro saiu da área com tudo. E foi dividir com o Portela. Que isso, cara! Recomeça lá pela direita. Pedro Copelli. Pedalou. Tirou do primeiro. Tirou do segundo. Deixou para o Paulo Otaviano. Deixada com o estilo para o Portela. O toque! Defende o Guilherme. Manda para escanteio. O Portela queria o hat-trick dele ali, hein? O Portela estava querendo o hat-trick. Escanteio. De novo o Hendrik. Reforço internacional da pelada aí. Direto da Alemanha. Cruzamento! Que isso! Tentou emendar uma bike bonita por ali. Um voleocleta, digamos assim. Boa leitura do passe por ali do Sabrá. Pedro Copelli recebe. Ajeita para o Paulo Otaviano. A distribuição nas costas para o Portela. O Paulo Otaviano pede volta. A bola é para ele. Na área. Invade. Tendo corte, o Guilherme vai nela. Faltou a rapidez para a definição. Nova recuperação do Marcelo Maciel. Cruza para a área. No peito do Rafael Fazlac. A volta para o Hendrik. Bolão nas costas. Estava legal a posição. Por favor, valeu irmão. Lançamento. Bola em profundidade. Ih rapaz, errou o bote por ali. O Marcos Vinícius. A sobra do Zé Moura de longe. Encaixa o goleiro. Bom desarme na bola. Só que aí adiantou demais. O Pedro Almeida e o De Paula recupera. Tem a chegada do Hudson. Ele prefere costurar sozinho. Levantar para a área. A zaga afasta. A sobra com o Hudson derrubado. E aí a dúvida, hein? Boa bola esticada. Boa troca de passes. Paulo Otaviano virando para o Portelo. Chute pela linha de fundo. Mais uma chegada perigosa. Inversão para o De Paula. E aí o Patti saiu errado. Virou um presentão para o Daniel Sá. Acelera o Zé Moura. Bota na frente. Vai tentar mais um. Toque. Defende o Guilherme. Se manda o time de vermelho. Boa bola. Condição legal. Dois contra o goleiro. O Zé Moura deixando para o Ricardinho. O toque. Defende o Guilherme. No rebote. É bola na rede. Gol do Liverpool. Ricardinho. Em dois tempos. Em duas tentativas. Na primeira. O Guilherme fez um milagre. Operou um milagre por ali. Na volta. Ele fuzilou. E agora. Comemora. Mostrando para a câmera. Fazendo o sinal do coração. Primeiro eu quero agradecer o meu empresário. Porque ele que me contratou. Semana passada. Dei uma assistência para o Hendrik. Mas eu falei. Deixa eu ficar no City. Com 51 anos eles não acreditam no coroa. Domina o Hendrik. Virou para o Leandro. Bolão nas costas. A sobra do Hélio. Posição legal. Tá valendo. O corte para trás. Mais um giro. Trouxe para a direita. O chute. Defende. Encaixa o goleiro Thiago Oliveira. Autorizada a cobrança. Hendrik na bola. Direto. Defende o goleiro. Encaixa o Daniel Sá. Quando termina o clássico inglês em São Cristóvão. 4 para o Liverpool. 3 para o Manchester City. Eu quero falar para o presidente do Liverpool que valeu pagar a multa recisória cara. Que a gente trouxe a vitória. Foi uma excelente contratação. É difícil ganhar da gente. A gente trabalha muito durante a semana. Quem vê meus stories sabe. Aproveitar para agradecer a minha academia. Silvagin. Os professores lá estão me dando um gás. Meu professor pardal do treino de futebol. Se não fosse eles a gente não tinha corrido tanto assim. O cara é que só faz golaço. É sempre uma satisfação jogar com ele. Pena que hoje ele estava contra né. A gente dividiu o vestiário por muito tempo. Mas a gente é profissional né. O Leandro é profissional. O Liverpool pagou. Fui para o Liverpool. O time do Liverpool no último evento chorou um pouquinho. Falou que o time do City estava mais veloz e tal. Foi 4 a 0. Aí nós demos essa moral. Passamos o crack para lá né. O jogo foi bem equilibrado. Foi bem legal. E vamos para o próximo aí se Deus quiser galera. Não sabia que o nível era tão bom assim. Se me convidarem de novo virei mais preparado né. Para dar mais qualidade ainda. Busca melhorar para poder brincar melhor ainda nas outras peladas. Terminando mais uma jornada de City Livre por aqui em São Cristóvão. A gente volta dia 14 de dezembro com mais clássico inglês para você. Tamo junto. Valeu. No segundo mídia. Muito mais emoção no seu futebol. Tchau. 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 Tchau.